Eu estou gravando esse dia no dia 23 de dezembro, mas muito provavelmente esse vídeo aqui vai sair lá para o Natal, então já vou adiantar aqui, Feliz Natal seu animal imundo, bem vindos a mais um vídeo de Victoria 3, dessa vez foi mais rápido o terceiro episódio, e que dia é hoje, hoje é dia 13 de janeiro no jogo, de 1960, um belo dia para começar uma partida, Enfim, na verdade eu quero testar uma coisa aqui com vocês, vamos fazer um aprendizado mútuo aqui, eu estava pensando aqui no seguinte, a vasta maioria da população aqui da Itália e da maioria do jogo também é de fazendeiro, minerador e peão de fábrica, também artesão, menos artesão né, menos artesão que é da classe média, mas a classe baixa eles são a maioria, e eles compram o meio de consumo, certo? Então se eu cortar o imposto para eles, aí eles vão conseguir comprar os recursos das minhas fábricas aqui, enfim, se isso é verdade ou não, eu já não sei, mas vamos testar né, vamos testar, não tem mal testar, só que eu vou ter que aumentar um pouquinho as tarifas para melhorar esse déficit aqui, Esse é um problema, é porque eu preciso refazer meu exército aqui, na verdade eu vou até investir um pouquinho no exército, só para aumentar a manutenção, porque aqui tem 13 mil, mas na verdade tem mais de 30 brigadas aqui, já já coisou ali, né? A agência aqui manda para cá, vou mandar esse aqui para a província de Massa, esse aqui eu vou mandar para a fronteira com a Auster, esse aqui é um exército, são 4 packs aqui, não é de 30 porque ainda falta um negocinho, eu vou até recrutar aqui mais 4 brigadas de artilharia, Para completar ali, agora vamos mandar uma expedição para descobrir a fronte do Rio Nilo, vamos lá, simbora, só vai, sendo que, sendo que a gente está num negocinho aqui, a gente está numa situação perigosa aqui, porque a França me atacou, de graça, de graça mesmo, e eu não gostei disso, e eles muito provavelmente vão me atacar de novo, quando eu terminar o truço aqui de 5 anos, eu tenho mais 5 anos, mentira, eu tenho 4, enfim, eu tenho mais 4 anos para fortalecer minha posição aqui e me defender, caso os franceses ataquem de novo, E por enquanto eu tenho mais exército que eles, mas eles devem, muito provavelmente eles têm mais população, né, opa, e agora a República de Roma, que é o antigo Estado Papal, quer fazer parte da Itália, let's do it, do it, yes you can! E aí você que está assistindo este vídeo, inscreva-se e ative o sininho, aproveita e também seja membro, assim você terá acesso a selos, emojis e tudo mais. E pronto, agora eu posso fazer a decisão de fazer Roma a minha capital, né, cadê? Aqui está a lei das garantias que eu tinha mencionado no vídeo passado, vamos embora. Ok, só sei que esse déficit aqui está muito grande, deixa eu cortar mais um pouquinho aqui das coisas, e aí, será que minhas fracas estão melhores aqui? Então, nada, é que eu estou gastando muito com subsídio, né, vou fazer o seguinte, eu vou cortar subsídio. E por enquanto não está tendo nenhum problema de rebeldes aqui, só está tendo os rebeldes jacobinos que acontecem o tempo todo. E enfim, eu estava até pesquisando armas aqui por algum exército, mas eu acabei voltando aqui para a produção de aço. Eu estou pesquisando coisas industriais aqui para melhorar nossas partes aqui. Quer dizer, eu vou focar por enquanto em pesquisas industriais e comércio assim para melhorar minha economia. Mentira, vou fazer isso não, vou precisar de empiricismo, que vai fazer a pesquisa que faz pesquisa, sempre faça isso. Então vamos lá. E pronto, e foi bom fazer essa pesquisa porque aí permitiu eu fazer fábrica de aço, e aqui na Emilia Romagna tem bastante ferro aqui. Não é aço, não é que nem no Roy 4, que já produz aço direto. E para usar esse steel mill, eu vou fazer um canary aqui, que é comida dilatada basicamente. E eu fiz aquela pesquisa em especial aqui, Hot Best Process, porque ele permite eu fazer aqui uma indústria bélica aqui, ó. A droga, eita, peraí, o que é isso aqui, cara, o Max publicou o Manifesto Comunista nos Estados Unidos. Cara, isso nunca, isso nunca aconteceu. Ok, parece que a Alemanha quer me chamar para uma guerra aqui, deixa eu ver. É uma guerra que eu vou entrar em guerra com o Reino Unido. A questão é que o Reino Unido tem 177 brigadas, e eu tenho, e eu tenho 39. E cara, eu nunca vi uma Alemanha tão estourada nesse jogo aqui, ó. Eles literalmente não tem nada, eles não tem nenhuma brigada, eles tem dois navios. Eu nunca vi uma Alemanha tão estourada quanto nesse save aqui. Desculpa aí, mas não vai ser para hoje não. E quando eu terminar o meu truque com a Austria aqui, eu vou atacar eles, porque eles não estão aliados com ninguém, e eles também não tem nenhuma brigada. Eles tem quatro navios, e o que eu acho estranho, porque em outro save eu entrei em guerra com eles, os bichos tinham mais de 30 navios. Eles têm 11 tecnologias militares, eu tenho quantas mesmo, que eu não esqueci. Eu tenho 10, é, eu tô um pouquinho atraso, eu tô mais ou menos pau a pau, mas enfim. E vamos lá. Enquanto isso, a gente tá aqui produzindo um negócio, tô produzindo um aço aqui. Na verdade, eu vou fechar todas essas indústrias aqui, e eu já vou começar aqui o nosso complexo industrial militar aqui, e não vai ter muita coisa aqui, né. Porque eu ainda não fiz todas as indústrias, eu posso fazer munição. É bom. Também que munição é bom usar, é bom usar aço de sulfúrico. Sulfúrico não, isso aqui é, isso aqui é, sulfúrico é, é, enxofre, é, enxofre isso aqui. Quer saber, eu vou construir uma fábrica de munição na Sicília, e aí eles vão importar pra lá. E por algum motivo, o Marrocos, ele saiu da minha esfera de influência, eu posso botar ele de volta, né. Adicionar a esfera, pronto. Eu vou tentar, o Brank, eu tô muito baixo no Great Paul, eu posso perder a qualquer momento, porque, enfim, né. Vou botar, vou botar a Suíça na minha esfera de influência. Vamos lá. Ah, agora que eu entendi, agora que eu entendi. Caramba, esse número aqui não é o número de trabalhadores trabalhando de fato, é o número de desempregados. Ah, tá, eu pensando que era tudo o contrário, enfim. E o que tem mais desempregado aqui é Piemonte, que eu acho que eu devia ter jogado com Sardine e Piemonte no começo do jogo. Mas, enfim, isso está no passado, agora a gente vai resolver isso aqui, né. Ah, na verdade, esse truque com a Áustria vai terminar em 1863. Interessante, cara, será que vai dar certo a gente meter numa guerra com a Áustria? Porque eles não tem nada, não tem nenhum exército, não tem nenhuma brigada. Os caras estão investindo mais em navio do que em brigada, aí os caras são burros. Já que eles têm muito mais população que eu. Deixa eu ver se eu estou tendo imigração. Não, eu estou tendo emigração, porque a gente está emigrando para o México. Ok, deixa eu ver. Ah, ô louco, já aconteceu aqui, ó. Ô louco, já aconteceu aqui, os Estados Confedados. Deixa eu ver o jornal aqui. Ah, e agora está aqui. Não, não, cara, isso aqui não faz o menor sentido. Isso não faz a menor desgraça de sentido. Não, 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 cara, os socialistas spawnaram nos Estados Unidos. Ah, cara, a piada nasceu pronta, cara. Isso não faz o menor sentido. Esse jogo é incrível, é uma house divided. E aí, será que compensa a gente jogar com os Estados Unidos, uma série com os Estados Unidos um dia desses? E eu vou reconhecer os Estados Confederados, será que eu faço isso? Eu vou fazer porque é prestígio gratos para mim. Eu só vou perder relação com os Estados Unidos, mas que se dá nos Estados Unidos. Então, enfim, temos aqui rebelos jacobinos, militantes socialistas, anarquistas italianos, reacionários italianos, nacionalistas haitianos, enfim, só uma galera boa aqui. Só sei que eu vou tentar fazer um negocinho aqui. Não sei se vai dar certo, mas, enfim, eu vou dar subsídios para os confederados. Porque, enfim, o meu objetivo aqui em qualquer jogo é ferrar os Estados Unidos. Então, eu vou tentar ajudar os caras aqui. E, na verdade, eu até me esqueci aqui, aqui produz, aqui produz altos sulfúricos. Eu nem precisava, eu nem precisava botar a fábrica ali, mas já que tá ali, ajuda, né? Eu sei que ainda tem bastante desempregado aqui. Tá diminuindo a quantidade de desempregados aqui. É, ok. E pesquisou aqui o empiricismo, a pesquisa que faz pesquisa. Ok, muito bem. Aqui a gente já tá em 62, cara. Não, eu acho que eu vou pesquisar mais pesquisas de indústria aqui. Vou pesquisar fábricas organizadas, que vai melhorar a eficiência das fábricas. E quem é que tá perdendo aqui? Ah, peraí, estourou uma rebelião na Espanha de anarquistas. Vixe, caraca. Opa, enfim, onde estávamos? Estávamos aqui, né? Ok, enfim. Eu não falei no vídeo, mas eu tava fazendo uma justificativa de guerra contra o Guzbeli, né? Guzbeli contra o Yu. O Yu, pra anexar, né? Criar um protetorado aqui, ó. Pronto, eu vou levar um dos meus packs pra cá. Ok, né? Deixa eu ver isso aqui. Eita, pega. Os franceses estão querendo Savoia aqui, ó. A questão de Savoia é que ela produz carvão. Eu não vou devolver Savoia pros franceses, não, velho. Aqui, os franceses que se danem aqui, velho. Eu peguei raiva de franceses agora. E, cara, isso aqui tá muito bizarro. Desde 1860 que a Alemanha tá numa crise aqui terrível. Terrível isso aqui. Isso aqui é o quê, velho? Rebelo de Jacobinos. Caraca. Ok, vamos lá. Vamos embarcar nossas tropas aqui. Vamos enviar elas pra atacar Oyu. E se embora. Minha marinha inteira foi destruída. Só não foi destruída os meus barcos de transporte aqui. Porque eu mantei eles no porto direto. E a gente vai desembarcar aqui. Já vai ser um dia a dia aqui. Já tem uma galerinha aqui, ó. Caraca, se eu chamar aliados, os caras entram. Se eu chamar os aliados, eles entram. Não, eu não precisava não. Que hora de fazer um imperialismo. Imperialismo italiano. Simbora. Cara, eu tô pensando seriamente em liberar isso aqui como puppet. Porque eu só tô gastando aqui um national focus aqui. Que é culpa capital. Vamos fazer um negocinho aqui. Vamos fazer um negocinho. Calma aí, tem uma ideia. A série, os rumos que a série vai tomar, vai ter a influência de vocês inscritos. Ah, eu tô em sétima posição, legal. Enfim, voltando aqui. Os rumos que a série vai tomar, vai ter a participação de vocês. Certo? Vocês. Eita, pega meu microfone. Pera aí. Vocês vão dar sugestões do que vai ser feito aqui nessa play. Assim. Porque, cara, não tem nenhum clã aqui na minha sala. Aqui, ó. Eu fui só falar que coisa. Enfim, esquece o que eu falei agora. Eu também tô em guerra com o Sokoto, né? Sokoto é essa bandeira verde aqui. Eu vou exigir reparações do Sokoto. É isso que eu vou fazer. Eu também tô tentando incentivar o Brasil. Tô tentando colocar o Brasil na minha esfera de influência. Mas, enfim, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Ah, os caras já aceitam, né? Deixa eu só derrotar esses caras aqui pra formar um pouquinho de prestígio. Vamos lá. Aqui, vamos cometer alguns... Vamos cometer massacres na África. Vamos cometer genocídios na África aqui. Vamos lá. E pronto. E agora, finalmente, posso pedir a paz, né? E pronto. Imperialismo Italiano. E cara, meu irmão, meu irmão, foi exatamente, exatamente como eu pensei que seria. Esses franceses servosos aqui me atacaram de novo. E vamos lá. Eu tava até construindo também mais um pack aqui. Eu tô em construção, na verdade. Ok, né? Esses merdas não aprendem. Não aprendem a lição. Eu tô com tanta vontade de destruir esses franceses de merda aqui. Ah lá, os nojentos. Ah lá, os nojentos. Vamos lá. Defende, defende ali. Defende ali. Os caras tão atacando ali. Os caras tão atacando. E como é que tá aqui? Pera aí. Os caras não tem... Ah, os caras tão defasados aqui. Aproveita, pode mandar tudo. Ataca tudo ali. Destrói, destrói esses merdas aqui. Destrói. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nossa, aqui vai ser uma batalha grande. Oh, logo. Aqui, ó. Porque morreu 21 mil franceses aqui. Os caras tão indo pra lá, né? Eu vou destruir. Eu vou destruir o exército francês. Ok, vamos lá. Destrói, destrói o exército. Eu quero destruí-los. Aniquilados. É isso que eu quero fazer. E como é que esses espanhóis estão vindo aqui? Os espanhóis estão estudando bem. Deixa eu ver nossos colegas lá. O cara, o problema é que a Alemanha não tem exército. A Alemanha não tem exército. Não pode ir. Não deixa eles se organizarem. Não deixa eles organizarem a defesa. 15 mil franceses aniquilados. Eles disseram que Itália nunca poderia ser conquistada. Não deixa eles se organizarem. Olá, pessoas. Aquele cara que tava falando teve que sair de novo. Então coube a mim terminar essa guerra, que será conhecida como a Guerra Franco-Italiana. Porque cara, eu desci o cacete nos franceses. Eu devo ter matado uns 200 mil franceses nessas batalhas. E acho que matamos franceses o suficiente por hoje. Mas eu ainda quero abusar da sorte. Porque a Itália começa com alguns cores em estado sob controle austríaco no norte. Em especial a própria Veneza e Milão. E eu quero essas cidades pra mim. Vou ver se eu consigo pegar pelo menos uma região, que vai ser a Lombardia. Porque cara, a província de Milão tem literalmente meio milhão de pessoas. E isso sem contar o resto das regiões que eu posso pegar. Vai ser uma grande adição à minha economia, se eu conseguir esses novos territórios. O loco, eu tava movendo meus exércitos pra Áustria, e tava matando mais franceses no caminho, quando recebi a proposta de paz dos inimigos. Significa que eu posso exigir mais coisa pra mim, e é óbvio que eu vou fazer isso. Vou exigir a Veneza, porque a cidade de Veneza, não pertence a mais ninguém além da poderosa Itália. Opa opa, e tá rolando mais uma batalha grande em Nice, e uma operação conjunta com nossos aliados espanhóis. E é isso aí. Mais 10 mil franceses obliterados. Vamos ver se o inimigo já aceita a paz depois dessa paulada. Pois bem, eu matei tantos inimigos, que nem precisei fazer grandes ocupações. Já posso anexar todos os meus cores sem problemas, e isso vai ser muito. Pode enviar a proposta de paz. Legal. E é isso aí. A poderosa nação italiana, saiu vitoriosa dessa guerra injusta. Eu posso até fazer essa decisão aqui dos estados italianos. Eu não sei o que ela faz, mas eu vou fazer. Nós transformamos esse momento de crise, em um momento de ascensão. A jornada para a vitória está apenas começando. Pois bem, eu vou desmobilizar as nossas forças, e agora tenho que trabalhar na reconstrução do país. Mas nós saímos mais fortes do que começamos, porque temos mais três regiões anexadas à Itália. Enfim, a reconstrução vai ficar pro próximo vídeo. Bom pessoal, eu vou parar por aqui. Deixe o seu like, e se inscreva pra mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Mas eu nunca vi isso na história do Victoria 2. A Alemanha vai perder o status de Great Power. Deixe o seu like, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal.